Hoje vamos ver métodos de previsão de estrutura sociária de proteínas. E vamos começar nesta primeira hora por estes métodos baseados em estruturas conhecidas. Portanto, este Knowledge Based Structure Prediction é a previsão de estrutura sociária de proteínas com base naquele conjunto de estruturas conhecidas. Nós temos, neste momento, no Próximo Data Vem, que há cerca de 150 mil estruturas, portanto, usando esta informação, tentar prever a estrutura de uma proteína a partir da sequência. Por isso, neste caso, o que nós temos é a sequência da proteína, ou a estrutura primária, portanto, no fundo só a sequência de aminoácidos, e queremos prever as coordenadas dos atos dessa proteína. Vamos ver duas abordagens diferentes. Esta modulação por homologia, em que nós vamos usar estruturas conhecidas que são suficientemente homólogas daquelas que nós queremos prever, e nós vemos esta homologia pela semelhança na sequência, pela identidade na sequência, e usamos estas estruturas conhecidas para modelar a nossa sequência e para ver a estrutura da proteína cuja estrutura não conhecemos. Depois temos outros métodos de Protein Threading, ou Fold Recognition, que podem encontrar por estes dois nomes, que aplicam também a informação que temos de estruturas conhecidas, mas para tentar prever estruturas mais distantes, que não sejam suficientemente homólogas para simplesmente usar aquelas conhecidas como template. Mas vamos começar por esta modulação por homologia. A ideia básica é que nós temos uma proteína de estrutura desconhecida, mas conhecemos a sequência, e conseguimos encontrar um conjunto de proteínas cuja estrutura é conhecida, e cujas sequências são homólogas, pelo menos em par, de partes da nossa proteína de estrutura desconhecida. Portanto, pode não ser uma correspondência só de uma proteína desconhecida para uma proteína de estrutura conhecida, podemos ter de encontrar várias, mas conseguimos encontrar homologia nas estruturas conhecidas, com partes suficientemente grandes da nossa, para conseguimos usar aquelas estruturas conhecidas como template. E agora vamos criar um modelo da estrutura de X, a partir daqueles pedazos relevantes das outras cuja estrutura é conhecida. A motivação para isto é que a estrutura da proteína é bastante importante para prever a função, para conseguir prever interações, vamos ver para a semana essa parte dos docking de proteínas, para prever efeitos de mutações e assim por diante. E a previsão composicional pode ser muito menos custosa, muito menos dispendiosa em trabalho, tempo e recursos, do que estar mesmo a determinar a estrutura da proteína, por exemplo, por ser historiografia, ou a espetologia magnética, ou algo assim. Portanto, essa é a motivação para tentar prever a estrutura da proteína a partir da sequência. Agora, porquê que isto deve funcionar? Porquê que usarmos uma estrutura conhecida de uma proteína parecida, nos deve permitir prever razoavelmente bem a estrutura de uma proteína a cuja estrutura não conhecemos? A razão para isso é que as proteínas estão selecionadas, por muitos milhões de anos, deste processo de evolução, e as variações na sequência que alteram a estrutura tendem a ser eliminadas, porque tendem a afetar mais a função da proteína. Por isso, quando nós encontramos proteínas semelhantes, que são parentes relativamente próximos, é de esperar que haja muito mais diferenças a nível da sequência do que a nível da estrutura. Portanto, mesmo que a sequência esteja um pouco diferente, é provável que a estrutura ainda seja a mesma. Outro aspecto importante é que o espaço de combinações da sequência é enorme. Portanto, se tiverem uma proteína com 200 resíduos de aminoácidos, que é um tamanho razoável, têm 20 elevado a 200 combinações na proteína. Portanto, se encontramos duas que são partidas, mesmo que não sejam muito partidas, a probabilidade de isso ser por coincidência, podemos descartá-la. Portanto, são provavelmente parentes próximos, e podemos ter alguma confiança de que a estrutura se irá manter também. Portanto, esta é a justificação porque é que nós podemos, com base numa sequência cuja estrutura se conhecemos, ir tentar modelá-la com outras de sequência parecida com estruturas conhecidas. Agora, isto obviamente deve funcionar até certo ponto, porque se forem muito diferentes, eventualmente, já não vai funcionar. E o problema é que nós não temos nenhuma teoria, nenhum framework teórico que nos permita prever exatamente a partir de quando é que a modulação para a homologia deixa de funcionar. Portanto, temos de determinar isto empínicamente. Temos de experimentar e ver o que é que acontece. Este aqui é um primeiro trabalho, nisso ainda não com muitas estruturas. em 1986, que o que fizeram foi comparar a semelhança, a identidade das sequências, e a semelhança da estrutura pelo RMSD, como vimos na semana passada, a Routine-Square Deviation, portanto, sobre o ponto das estruturas e calcular a raiz da média dos desvios quadrados dos anos. E tem uma curva, assim, deste género. Portanto, com 100% de identidade, temos um RMSD muito baixo. Conforme vamos diminuindo a identidade nas sequências, o RMSD vai subir. E o que se viram aqui é que, se a identidade estiver acima dos 40%, o RMSD é bastante baixo, abaixo de um ângulo, de uma média, e aí consideram que é seguro. Portanto, duas sequências cuja identidade é acima dos 40%, é seguro fazer modulação por biologia. Se tiver aqui entre os 40% e os 20% de identidade, portanto, nesta zona aqui, eles dizem que está ali no musco-fusco. Enfim, não é inteiramente seguro, mas também não é muito mal. Abaixo dos 20% de identidade, é que consideram que não é fiável o modelo que se obtém nesse caso. Portanto, se a identidade entre a estrutura, a proteína cuja estrutura queremos prever e o template que estamos a usar para baixo de 20%, não recomendam que seja usado. Mas notem que isto é uma curva empírica, não existe uma justificação teórica por que é que há de ser 20% e não 30% ou outra coisa qualquer. Em 1991, refizeram esta análise com mais estruturas e propuseram esta curva para o limite de fiabilidade da modulação por homologia com base nesta base de dados, esta HSSP, ou Homology-Duried Structures of Proteins, em que basicamente comparavam a identidade de sequência para as estruturas homólogas, que contava não só a sequência, mas também a identidade na estrutura secundária. E depois criaram aqui uma fórmula, isto, a estrutura secundária ajuda a alinhar as sequências quando elas começam a ficar mais distantes. Mas basicamente, criaram aqui uma fórmula empírica com base neste gráfico, não sei aqui muito bem, mas temos aqui uma representação de os quadrados quando duas estruturas têm uma identidade na estrutura secundária maior de 70%, as cruzes, e os quadrados quando é menor de 70%. Portanto, basicamente, olhando para a estrutura secundária, decidiam se aquelas estruturas eram a mesma estrutura da proteína, se a estrutura secundária tinha uma identidade acima dos 70%, ou se eram estruturas diferentes. E aqui podemos ver, nesta distribuição, em função do comprimento do alinhamento, da zona que conseguem alinhar, e da porcentagem de identidade. Portanto, nós temos uma identidade muito grande com proteínas grandes, aqui nesta zona, elas são todas idênticas. Portanto, comparando a estrutura secundária, são a mesma coisa. Conforme vamos reduzindo a identidade, eventualmente começamos a ter proteínas que não são idênticas. Portanto, abaixo aqui, cerca dos 30% de identidade, 25% mais ou menos, aqui é aproximadamente 25%, começamos a ter proteínas que são diferentes, estruturalmente diferentes, pelo menos por este critério, dos 70% de identidade na estrutura secundária. Mas isto depende também do comprimento do segmento que conseguimos alinhar. Quanto mais pequeno for, menos fiável é a inferência da sequência para a estrutura. Portanto, começamos a ter mais coisas incorretas aqui, mesmo com identidades maiores. Então, eles determinaram esta curva empiricamente. Notem que isto não é 170. Temos aqui também muitos casos de estruturas que são idênticas. Começamos a ter misturado com estruturas que não são idênticas. Dentro desta região é que só temos estruturas que são consideradas idênticas por aquele critério da estrutura secundária. Por isso, acabaram por ter aqui esta fórmula, aqui um bocado feia, mas basicamente, se o trecho alinhado estiver entre 10 e 80 resíduos, o limite de fiabilidade da modulação por homologia é dado por isto, 290.15 vezes o comprimento elevado a menos 0.568. Portanto, isto é uma coisa completamente empírica para dar esta curva aqui. Se tiverem mais do que 80 resíduos, então consideramos que é sempre 25% daqui em diante. Em 1999, fizeram uma análise um pouco mais detalhada aqui, que é, tendo em conta, não só esta região, onde aparentemente só nos aparecem as estruturas que sejam equivalentes, portanto, com mais de 60% de identidade na estrutura secundária, mas também o que é que acontece fora desta região. Portanto, basicamente, o que estão a ver aqui são os plots dos verdadeiros, daquelas, o número de estruturas que são mesmo idênticas, e aquelas que não são idênticas, as falsas, que ficariam lá se nós desviássemos a curva mais abaixo ou mais acima, aqui. Portanto, qual é a mensagem, portanto, aqui? Por um lado, quando otimizam isto, tendem conta os falsos e os verdadeiros, para tentar equilibrar os dois, portanto, em vez de olhar apenas para esta zona onde aparecem, aparentemente, só aqueles que são mesmo a estrutura idêntica, tentar apanhar mais uns aqui, aceitando que, de vez em quando, aparecem alguns que não são. Portanto, obtêm aqui uma expressão ainda mais horrível do que a outra, portanto, em função de quanto é que estamos a aceitar na proporção daqueles que não são idênticos, e isto porque há aqui um equilíbrio contínuo entre a probabilidade de termos estruturas, de fazermos uma homologia com a estrutura com a estrutura errada, portanto, não é aquela a estrutura da proteína, e a identidade entre as sequências. Qual é a mensagem importante disto? Há duas coisas que eu queria salientar por isso, portanto, a ideia não é vocês memorizarem estas fórmulas, não faz sentido isso, mas é perceberem que nós não temos nenhuma estrutura conceptual, nenhuma teoria que nos permita dizer qual é que deve ser a identidade de sequência de duas proteínas para termos a mesma estrutura. É uma coisa que tem bastante ruído, varia bastante de caso para cá. Portanto, os limites de fiabilidade da modulação por homologia são determinados empiricamente, com base nas estruturas que conhecemos e este tipo de experiências, e além disso, não é uma divisão que nós possamos fazer assim à faca na natureza, porque aquilo é um contínuo de probabilidades. Há casos em que uma porcentagem de identidade mais baixa pode dar uma estrutura idêntica, há outros casos em que pode não dar, e depende de caso para caso. Portanto, se vocês estão muito longe destes limites, vocês podem dar uma olhada no tipo de limites, portanto, aí à volta dos 25%, 30% de identidade, ou se estiverem acima disso, em geral, não tenham muito de se preocupar. Se estiverem próximos daquela fronteira, tenham atenção, que pode começar a haver ali uma mistura de estruturas corretas e incorretas, e convém ter depois críticos de luzar. Portanto, basicamente, terem algum critério que vocês possam usar para avaliar se aquela estrutura faz sentido ou não. Mas isso é um princípio geral nestas coisas da bioinformática. Quando vocês obtêm um resultado com base em certa informação, convém sempre guardarem à parte alguma coisa independente que possam usar para validar o resultado que eu tenho. Agora, como é que podemos fazer isto na prática? Primeiro, temos a nossa sequência, cuja estrutura queremos prever, vamos precisar de encontrar os templates, aquelas sequências homólogas que tenham uma estrutura que nós supomos ser parecida à da nossa. Uma forma de fazer isto é usar, uma forma bastante prática, é usar o servidor de modulação por homologia, o Swiss Model, que faz mesmo, faz esta pesquisa já de uma forma otimizada para a modulação por homologia. Portanto, tem estes perfis com modelos de apuros de Markov, faz previsão de estrutura secundária na sequência que nós prometemos. A previsão de estrutura secundária é bastante mais fácil do que a estrutura terciária e ajuda a fazer o alinhamento e encontrar os templates certos. Estas previsões de acessibilidade ao solvente que vai indicar que resíduos é que devem estar à superfície e quais é que devem estar enterrados no centro da proteína, etc. E com isto consegue fazer uma estimativa da qualidade dos templates e da estrutura que vai obter. Portanto, esta será uma forma prática de fazer isto. Usam o Swiss Model e ele vai ao Próxim Data Bank buscar os templates mais adequados para a vossa sequência. Em alternativa, também podem ir diretamente ao Próxim Data Bank e procurar simplesmente por semelhança de sequência com a vossa estrutura. Se houver lá estruturas que sejam muito semelhantes à vossa, então o problema da modulação para a homologia torna-se trivial porque é praticamente a mesma coisa e até podem usar se for para... Enfim, dependendo da aplicação do que é que é, às vezes até pode ser se for uma proteína suficientemente semelhante usar simplesmente a estrutura da outra. Por exemplo, se quiserem mostrar um boneco ou assim para dar uma ideia de como é que é a proteína, não existe a estrutura desta, mas existe esta que é muito parecida e também serve para ilustar. Portanto, dependendo da aplicação, também pode ir simplesmente ao Próxim Data Bank procurar uma partida se for suficientemente semelhante. Tenha razões para usar essa para representar a vossa estrutura. Depois, é preciso alinhar os templates com a nossa estrutura. E aqui, podemos ter de alinhar primeiro os templates uns com os outros porque às vezes nós podemos encontrar vários templates para a nossa estrutura, uns que alinham bem com umas partes, outros que alinham melhores com outras, e temos de encontrar a forma de encaixá-los todos numa só estrutura. Temos também de alinhar a nossa sequência com os templates de estrutura conhecida, para poder fazer a apresentação. E aí, isso pode ser feito simplesmente por um alinhamento de sequências, porque as estruturas conhecidas nós sabemos também as suas sequências, mas podemos depois ter de ajustar esse alinhamento. Aqui tem um exemplo, vamos supor que nós temos aqui um template azul, esta é uma proteína de estrutura conhecida, isto é a nossa sequência, fazemos um alinhamento e o alinhamento das duas sequências dá algo deste género. Mas se nós formos olhar para a estrutura, isto daria a pôr estes primeiros três resíduos nesta parte, porque alinhava bem a sequência ali, e depois continuar o resto por aqui. Mas estruturalmente isto é impossível. Na sequência, nós podemos pôr gaps para fazer o alinhamento, mas quando olhamos para a estrutura, nós não conseguimos ter uma ligação peptídica desta dimensão, e então não conseguimos fazer uma cadeia peptídica assim. Portanto, podemos ter de ir para um alinhamento que não é tão bom na sequência, por exemplo, algo assim, não é tão bom aqui na sequência, mas há-nos um problema menor aqui. Podemos assumir, por exemplo, que este loop perdeu, é ali que pôrmos o gap, e agora já conseguimos modelar a estrutura. Portanto, o alinhamento pode ser feito simplesmente sequência e consequência, mas pode ser necessário fazer alguns ajustes quando olhamos para a estrutura dos templates, para conseguir depois encaixar a nossa sequência no template. Portanto, basicamente, temos de resolver este problema de ter lacunas espaciais na estrutura da cadeia, porque notem que quando só olhamos para as sequências, as lacunas simplesmente penalizam um pouco, nós queremos evitá-las, mas se aparecem, tanto faz onde. Quando olhamos depois para a estrutura, temos de conseguir encaixar lá aqueles gap. Portanto, se houver algo forte, está a cadeia a estar muito separada, temos de ajeitar o alinhamento. Também convém evitar inserções ou deleções, portanto, gaps, alguns que sobreponham estruturas, elementos de estrutura secundária, por exemplo, folhas ou hélices, porque quando isso acontece, depois todo o elemento de estrutura secundária fica diferente. Portanto, se vocês cortarem alguns aminoácidos numa hélice alfa, por exemplo, todos os outros que vêm a seguir têm de rodar todos e andar para trás e já deixam de alinhar com a estrutura do template. Portanto, criam aí problemas depois na previsão da estrutura se houver gaps necessitados. É preciso ter atenção que partes da nossa sequência podem alinhar com templates diferentes. E aí é preciso alinhar e sobrepor os templates uns com os outros, de maneira a darem uma estrutura coerente, não ficarem cada um para o seu lado, porque depois não faz sentido a estrutura com o texto. Pode ajudar a fazer um alinhamento de múltiplas sequências com os templates e com a nossa estrutura, porque muitas vezes há homologia também entre os templates e isso pode-nos ajudar a ver o que é que tem de alinhar com o quê. Não só a nossa estrutura com os templates, mas também os templates uns com os outros para podermos criar a partir de várias proteínas uma estrutura consistente para a qual possamos alinhar a nossa sequência. O DeepView é um software que vocês podem instalar, está associado aqui ao SwitchModel, podem descarregar de lá e ajuda a fazer isto, porque tem interface para ajustarem os alinhamentos, para verem como é que a estrutura fica, portanto vocês podem usar este para fazer esta parte. Se bem que o SwitchModel também tem uma opção para fazer isto no servidor, se funcionar pelo automático, as coisas vão estar a fazer vocês. Mas dependendo dos casos, pode dar jeito de olhar para os alinhamentos e tentar ajustá-los. Depois, tendo os alinhamentos, nós podemos seguir a cadeia principal dos templates e assim modelar a cadeia principal da nossa sequência. Portanto, conseguimos ajustar isto com algumas restrições, por exemplo, as distâncias entre os carbonos alfa, o oxigênio e o azoto nas ligações peptíricas, etc. E conseguimos tentar otimizar estas distâncias e alinhar o melhor possível a nossa sequência com os templates. Há sítios onde a sequência é muito semelhante, portanto pode haver elementos estruturais que são muito conservados e aí é fácil fazer o alinhamento e quando há mesmo sequências ou trechos em que os resíduos são idênticos, podemos mesmo modular exatamente como está no template. Portanto, não só a cadeia principal, mas também as cadeias laterais porque vão ser as mesmas. Algumas partes podem não ter uma estrutura bem definida no template e aí podemos ter partes da nossa estrutura que não sabemos bem como é que estão. Portanto, vamos ter de preencher esses buracos ou porque não há correspondência com o template, mesmo na sequência, ou porque quando tentamos alinhar com o template depois a estrutura não faz sentido porque não temos, por exemplo, temos mais aminoácidos do que o template tem para aquela parte ou menos, ou assim. Então, normalmente esses são modelados por fragmentos também a partir de bases de dados de estruturas conhecidas. Portanto, temos fragmentos com um número pequeno de aminoácidos com base na sequência de resíduos que temos de resíduos temos muitos exemplos naquela base de dados de formas diferentes em que esses trechos costumam adotar e então podemos ir buscar essas extremidades e tentar encaixá-las em sequência usando conjuntos de resíduos de aminoácidos que tenham a mesma sequência e partes da sequência que queremos modelar. portanto, aqui no fundo estamos a pegar em pedacinhos de estruturas conhecidas que tenham os mesmos aminoácidos e colocá-los uns a seguir aos outros para tentar modular a nossa estrutura. Claro que há muitos fragmentos diferentes portanto, é preciso selecionar aqueles que encaixam melhor e que dão uma estrutura mais consistente mas isto é uma das formas de fazer quando nós temos partes da nossa sequência que não têm uma boa correspondência com os template. também podemos fazer modulação há de início destas partes nós vamos ver na hora a seguir o que é que é isto mas podemos fazer uma modulação por exemplo tentando minimizar a energia daquela conformação ou fazendo uma amostra aleatória das possíveis conformações e escolher aquela que encaixa melhor etc. portanto, basicamente este é como resolvemos o problema daqueles trechos da nossa sequência que não têm uma boa correspondência com os templates temos de ir à procura ou por pedacos desconhecidos ou então fazer uma simulação uma minimização à vinície depois temos de modelar as cadeias laterais seguindo o template nós podemos fazer o backbone mas em todos os sítios onde os resíduos da nossa sequência não sejam idênticos aos resíduos do template nós vamos ter de substituir os átomos da cadeia lateral do template pelos nossos do nosso resíduo e aí pode dar algo diferente portanto uma forma de fazer isto é olhando mais uma vez para estruturas conhecidas existem estas bibliotecas que usamos que são tiradas de estruturas de proteínas de alta resolução e tem para cada aminoácido dependente de como é que está o backbone à volta no resíduo a seguir e no anterior para cada tipo de aminoácido tem os conjuntos de conformações mais prováveis que se encontram nas estruturas conhecidas portanto olhando para isto podemos ver nessas populações de conformações das cadeias laterais tentar ajustar ou encontrar aquelas combinações que reduzem coisas como por exemplo colisões entre os átomos que eles encaixam melhor uns com os outros e assim portanto usando estas bibliotecas de rotamos nós vamos tentar modelar a estrutura das cadeias laterais da nossa proteína depois também podemos fazer aqui a minimização de energia tentar ajustar as posições à abinício e agora temos aqui o problema que isto normalmente é mais fácil de fazer ou mais restringido na parte de dentro da proteína portanto aquele core hidrofóbico da proteína onde os resíduos estão todos juntos encostados uns aos outros não há muitas possibilidades diferentes de conseguir encaixá-los assim portanto aí temos não só temos melhores dados nas nossas estruturas de como é que as cadeias laterais costumam estar aí no centro da proteína isto porque à superfície quando nós temos as cadeias laterais cortadas à superfície por cristalografia muitas vezes é difícil vê-las porque não estão ordenadas não são sempre na mesma posição ou então há contactos criados pelo cristal porque estamos a montar as proteínas umas nas outras e damos conformações que não são as mais realistas enquanto que a parte central da proteína está bastante mais protegida portanto naquele núcleo hidrofóbico as estruturas que temos são mais fiáveis para nos indicar como é que as cadeias laterais costumam estar um problema que surge aqui é que para nós modelarmos a cadeia lateral precisamos de ter o backbone correto portanto a cadeia principal tem de ter a estrutura correta porque senão não conseguimos encontrar a posição certa para a cadeia lateral mas a posição da cadeia lateral pode interferir na forma como a proteína enrola e como a cadeia principal vai ficar portanto pode levar uns ajustes na cadeia principal principalmente se precisamos uma minimização de energia por exemplo e ajustarmos tudo para reduzir colisões entre os atos e assim portanto aqui pode haver um processo iterativo em que temos de ir fazendo uns ajustes de um lado e do outro claro isto depende muito quanto tempo nós precisamos de perder aqui depende muito da qualidade dos templates e do grau de homologia entre a nossa sequência e os templates se forem muito partidos normalmente isto dá pouco trabalho porque a estrutura já está praticamente toda se forem muitos templates diferentes com muitos fragmentos partes que faltam e assim este processo pode dar bastante mais trabalho e acabar por ser menos fiável portanto basicamente aqui no final podemos ter um processo de reorientar as cadeias laterais ajustar um pouco o backbone e depois ir repetindo até a coisa convergir para uma estrutura autoconsistente no final convém validar a estrutura e aí enfim há vários critérios que nós podemos usar temos estas estatísticas do que é que é normal uma estrutura portanto nós temos muitas estruturas conhecidas sabemos quais é que devem ser os ângulos de ligação os comprimentos das ligações as distribuições dos ângulos de erros aqueles que lá estão achando e assim portanto podemos fazer isso no nosso modelo para ver se tem o aspecto de uma estrutura normal ou se algo é alguma coisa de desconfiado podemos fazer também uma estimativa da energia da estrutura ou digamos da tensão da estrutura em várias partes já vamos ver um pouco mais sobre isso e podemos também fazer uma avaliação do nosso modelo com base na homologia de sequência entre a sequência cujas estruturas estamos a prever e os templates dos dados quanto melhor for mais fiável é a estrutura portanto comparando a nossa estrutura com os templates quer a sequência quer a estrutura podemos ter uma medida para isso o Swiss Model usa este indicador este Q-Mean que tem agrega várias coisas potenciais estatísticos estes parâmetros quais são os resíduos à superfície a salvatação ou as distâncias ligações ângulos de EDS etc ou a concordância entre previsões de estrutura secundária para aquela sequência e o que aparece depois no modelo e a semelhança entre o modelo e os templates que nós estamos a usar portanto este Q-Mean agrega isso tudo e dá-vos uma ideia da qualidade do modelo agora o que é que acontece se temos alguma homologia mas não muita como vocês podem ver nós temos aqui vários problemas que vão surgindo conforme há partes que não correspondem exatamente ao template há partes que nós temos de modular de outra maneira e assim e isto é um contínuo em que estes problemas vão acumulando quanto mais distante a nossa sequência é dos templates e a certa altura nós já começamos a depender muito mais deste tipo de modulação do que propriamente simplesmente por pegar na sequência e alinhar no template e usar a estrutura do template pois aí é o que temos no protein threading ou fold recognition que é uma abordagem de certa forma semelhante à modulação para homologia mas que já vai mais longe na distância entre a sequência que temos e os templates que estamos a usar portanto na modulação por homologia nós queremos basicamente encontrar estruturas que sejam homólogas da estrutura da nossa da sequência que nós temos e portanto vamos usar essa semelhança para prever a estrutura da nossa sequência mas há correlações entre sequência e estrutura mais abrangentes do que simplesmente só para sequências muito homólogas ou com grande identidade as sequências parecem enrolar em folds relativamente bem definidos existem grupos dessas estruturas que vão sendo criadas pelas estruturas conhecidas portanto há digamos motivos ali que são recorrentes em várias proteínas e uma um indício de que isso é assim é que a maior parte das estruturas novas que são determinadas são parecidas ou têm aspectos esses elementos parecidos com outras já conhecidas a estrutura em si não é toda partida mas pedaços são comuns com outros em estruturas já conhecidas portanto parece que nós já temos uma amostra bastante representativa de quais são os tipos de enrolamentos que vão surgindo nas proteínas na natureza portanto uma forma genérica de fazer isto de ir além da modulação por homologia para sequências mais distantes é considerar o ambiente de cada resíduo onde é que como é que é o ambiente à volta desse resíduo como é que se distribuem espacialmente os outros que estão à volta dele e depois usar isso e buscar esses ambientes semelhantes ou distribuições semelhantes de resíduos em estruturas conhecidas portanto uma coisa partida com aquilo que nós vimos no alinhamento estrutural em que estamos a considerar quais são os resíduos que estão à volta de cada um dos resíduos e vamos ver isso em estruturas conhecidas e usar essa informação para tentar modelar nós para identificar o que é que são estruturas parecidas também podemos ir além do mero alinhamento de sequências e usar alinhamentos de múltiplas sequências ou aqueles modelos opulos de Markov para identificar semelhanças mais distantes quando não podemos fazer um alinhamento nós conseguimos identificar homologia por alinhamento se a homologia for suficientemente grande para conseguirmos alinhar duas sequências quando estamos abaixo disso o alinhamento deixa de ser fiável e estes métodos olhar para conjuntos as sequências ou para um parceiro estatístico das sequências tornam-se mais guiáveis mais capazes de identificar a homologia portanto nós podemos ver este pole recognition como aplicando o mesmo princípio de vamos tentar descobrir o que é que há nas estruturas conhecidas que seja parecido com a nossa sequência e usar isso como modelo mas indo mais longe do que simplesmente comparar com um template e usar as estruturas do template um exemplo esta energia de threading que também falei no deep view que também pode servir para avaliar o modelo que nós obtemos foi criada usando este mean force potential que basicamente o que se faz é não sei se vocês lembram se tiveram termodinâmica e sim a distribuição de Boltzmann basicamente podem correlacionar a probabilidade de estar num certo estado com uma certa energia com aquela distribuição em função da temperatura e dos diferentes níveis de energia nós podemos fazer isto ao contrário se nós calculamos as probabilidades de certas combinações conseguimos modelar esta distribuição de probabilidades como se tivessem energias diferentes portanto aquelas menos prováveis estão numa energia mais alta as mais prováveis estão numa energia mais baixa então estes mean force potential fazem isso nós olhamos para as estruturas conhecidas portanto neste caso usaram 40 tipos diferentes de átomos portanto dependendo de qual é o átomo onde está no resíduo de aminoácidos tipo de ligações etc e calcularam as distribuições de frequência de átomos nas estruturas à volta de cada um destes átomos com 20 classes diferentes portanto foi contar o número de átomos de cada tipo que estão à volta de cada átomo a meio âmptomo um âmptomo um âmptomo e meio etc com essas distribuições dá para converter as probabilidades de encontrar um certo número de átomos de um tipo à volta de um átomo de outro tipo numa energia com aquela distribuição de bolsa portanto olhando para os tipos de átomos que dependem da sequência da proteína e a estrutura que nos vai dizer quais são os átomos que estão à volta conseguimos atribuir uma energia a ter aquele aminoácido ou aos átomos daquele aminoácido naquele sítio da estrutura com aquela adivinhante quando a energia é alta isto quer dizer que estamos numa configuração que é pouco provável a energia mais baixa é uma configuração mais provável portanto com isto é possível estimar uma energia ou ter uma medida de energia de pôr aquela sequência numa certa estrutura num certo enrolamento e agora nós podemos imaginar que estamos a enfiar a sequência pelo tubo que representa a estrutura o tal threading é como enfiar a linha na agulha nós estamos a enfiar a sequência na estrutura e vamos medindo a energia de cada posição da sequência naquela estrutura e vamos tentar minimizar essa energia para encontrar o que é que é mais provável para aquele tipo de átomos na estrutura podemos usar isto para medir ou ter uma ideia da qualidade da estrutura num modelo que já temos por exemplo neste caso no DPU nós podemos usar a energia de threading aplicar a uma estrutura e vemos aqui por exemplo estes átomos neste sítio que estão a vermelho estão com uma energia muito alta quer dizer que o ambiente à volta deste átomo a distribuição de átomos à volta destes é pouco provável quando nós olhamos para as estruturas conhecidas o que lhes vai dar depois uma energia alta naquele mino forte potência naquela estimativa na conversão de probabilidades para a energia portanto isto indica-nos que estas partes a amarelo e a vermelho que possivelmente há um problema ali com a estrutura aquilo é desconfiar porque aqueles átomos não costumam estar num ambiente estrutural como aquele outras partes que estão aqui a verde e a azul parecem estar melhores porque é o normal aqueles que estão rodeados por uma desenhança que costuma ser aquela que aqueles átomos têm mas nós podemos aplicar isto para escolher estruturas diferentes para cada parte da nossa sequência portanto podemos pesquisar estruturas possíveis usando esta energia de crédito outro exemplo de tentar fazer estas estimativas no fundo estamos a tentar estimar a adequação da sequência às estruturas que estamos a dar há aqui um exemplo de outra artigo de 2010 que usa o side-last para obter um alinhamento de múltiplas sequências e medir a entropia em cada posição da nossa sequência portanto quanto mais diversidade de aminoácidos há em sequências homólogas maior a entropia quanto menos diversidade mais conservado é menor para a entropia depois tem também a previsão de estrutura secundária de acertabilidade ao solvente e assim e usa estas medidas para alinhar com os vários templates portanto notem que não está a usar a informação apenas de uma sequência para alinhar com as estruturas conhecidas mas de uma família de sequências que indica também quais são as partes da sequência onde há mais o que é menos conservada e que possivelmente tem uma estrutura menos rígida ou mais flexibilidade para a correspondência de aminoácidos tem também esta avaliação de quando pomos uma parte da sequência numa certa estrutura a estrutura tem que fazer sentido portanto não podemos pôr revidos de aminoácido muito longe uns dos outros pois não seria realizado este servidor mais potente o FIRE2 tem uma abordagem de certa forma semelhante a esta vai buscar homólogos da sequência que nós prometemos portanto notem que a ideia aqui é que em vez de usarmos apenas a informação da sequência que nós damos como nós temos muito mais sequências conhecidas do que estruturas nós podemos ir buscar sequências homólogas à nossa e ter logo uma ideia de qual é que é o perfil daquela família portanto quais são as zonas mais conservadas as zonas onde os aminoácidos variam mais até então o que o FIRE2 faz é ir buscar os homólogos e criar um perfil com estes modelos ocultos de Markov e vai comparando com outros modelos ocultos de Markov que representam famílias de outros homólogos portanto é possível depois encontrar padrões de homologia em sequências mais distantes e assim reunir mais potenciais templates mais conjuntos de estruturas que podem ser úteis para modelar a nossa usam também a previsão de estrutura secundária isto é mais ou menos estándar nestas coisas porque a previsão de estrutura secundária é muito mais fácil do que a previsão de estrutura judiciária então se nós começarmos pela previsão de estrutura secundária já temos ali uma indicação que nos facilita depois encontrar templates determinar a estrutura etc. Depois com este perfil que foi reunido de sequências homólogas vai comparar com bibliotecas de estruturas que são também representadas famílias de estruturas pelos seus modelos ocultos de Markov portanto por aqueles perfis probabilísticos das sequências e isto é uma forma bastante poderosa de encontrar homologia mesmo quando as relações da sequência são mais distantes. Com isto vai buscar os fragmentos que são mais promissores para modelar a homologia há aqui uma biblioteca também de fragmentos pequenos para modelar os loops aquelas partes que não têm bons templates portanto temos fragmentos entre 12 a 15 resíduos de aminoácidos e depois é tentar ir juntando estas peças no puzzle para modelar o loop num esquema aqui temos a sequência que nós queremos que a estrutura queremos modelar usando estes modelos ocultos de Markov para criar um perfil e fazer um alinhamento de múltiplas sequências para aquelas que são homólogas destas a partir deste alinhamento vai também prever a estrutura secundária e vai criar um modelo oculto de Markov que será aquele que vai representar a nossa sequência e este agora vai ser usado para ir procurar templetes em estruturas conhecidas que estão também representadas por modelos ocultos de Markov a ideia de usar estes modelos ocultos de Markov é irmos além do mero alinhamento de sequências e conseguimos encontrar homologias entre sequências que são demasiado distantes para conseguirmos alinhar mas conseguimos ver que têm as mesmas distribuições de probabilidade do mesmo tipo de perfil isto vai-nos dar um conjunto de estruturas de templates possíveis que vão agora ser alinhados com a nossa sequência e vai-nos dar uma primeira aproximação do que é que deve ser o backbone mas normalmente como isto são não são bons homólogos portanto se nós tivermos na base de dados de estruturas conhecidas algo que seja mesmo muito homólogo da nossa sequência vamos fazer modelação por homologia porque é muito mais simples portanto isto nós temos de fazer este full recognition quando não temos homólogos bons e nesse caso normalmente o que vai acontecer é que boas partes da nossa sequência vão estar sem estrutura sem template e é preciso depois modelar esses loops essas partes que estão desconhecidas que não têm bons templates recorrendo por exemplo a estas bibliotecas fragmentos pequenos e tentar juntar o puzzle para fazer estas partes depois adicionar cadeias laterais e normalmente aqui depois tem também uma minimização de energia ou pode entrar também para aqueles métodos que está a início e vamos ver depois este modo intensivo por exemplo se vocês escolherem inclui também aqui no fim previsão à início mesmo portanto com modelos de como é que a proteína se deve comportar como é que se deve mexer nós vamos falar um bocadinho mais disso na hora a seguir portanto resumindo o que nós tivemos a ver aqui é como é que nós podemos prever a estrutura de uma proteína cuja sequência nós conhecemos mas não conhecemos a estrutura a partir daquelas estruturas que nós conhecemos e podemos dividir isso em dois tipos de situações uma em que há estruturas conhecidas que são bons homólogos da nossa sequência portanto aí vamos enfiar a nossa sequência nessas estruturas olhando para a correspondência entre as sequências e modelar a estrutura da nossa proteína com base nessa ou então não temos bons homólogos que consigamos identificar assim facilmente mas se formos mais longe conseguimos encontrar proteínas partidas não tão partidas na sequência que seja fácil alunhar a sequência mas que ainda assim são suficientemente partidas para conseguirmos ver que é o mesmo tipo de enrolamento o mesmo tipo de estrutura aí pode implicar termos mais templates mais fragmentos para juntar exige mais computação exige também ir mais longe na procura dos templates não basta comparar a sequência temos de usar aqueles perfis todos os alinhamentos de múltiplas sequências ou modelos ocultos de marco ou assim mas fazendo isso nós conseguimos encontrar esses vários templates juntá-los corrigir ou modelar aqueles pedaços que faltam e aí temos esta parte do protein threading ou do foldware condition onde nós vamos tentar enfiar a nossa sequência numa estrutura num conjunto de estruturas e ver o que é que dá melhor em ambos os casos nós estamos a tentar prever a estrutura de uma proteína com base em estruturas conhecidas portanto isto são knowledge-based modeling porque estamos a olhar para as estruturas que já conhecemos e tentar encontrar lá coisas que sejam parecidas com a nota eu recomendo que leiam esta página na net que fala uma introdução um pouco mais prática da modulação para homologia e também podem ver os exemplos no service model e no servidor de modulação para homologia tem aqui também este artigo sobre o FHIR 2 portanto isto dá-vos mais detalhes sobre esta parte há outros artigos que eu refiro aqui mas enfim muitos deles é mais por uma questão de interesse histórico ou por aquela ideia inicial de como é que nós vamos determinar os press-bolos e os primeiros métodos e assim não foi assim tão importante portanto recomendava principalmente esta parte